Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Receba, receba, receba esse renovo Receba, receba, receba esse poder de fogo Moisés subiu ao monte orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Receba, receba, receba pra luz glorificar Receba, receba, receba o homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Receba, receba, receba este fogo Receba, 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 receba Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Ele voltava cheio do poder de seu pão Receba, receba, receba este fogo Receba, 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 receba Geoa está te fazendo um passo novo Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, receba Meusري asshole eu 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 Obrigado.